Abra sua Bíblia em João capítulo 6 Eu sinto a presença do Senhor Aqui neste lugar João capítulo 6 Versículos 1 a 7 Todos acharam? Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia Que é o de Tiberiades E grande multidão o seguia porque via os sinais Que operava sobre os enfermos E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima Então Jesus levantando os olhos E vendo que uma grande multidão vinha a ter com ele Disse a Filipe Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar Porque ele bem sabia o que havia de fazer Filipe respondeu-lhe Duzentos dinheiros de pão Não lhes bastarão Para que cada um deles Tome um pouco Hoje nós vamos falar de Filipe Filipe Sente-se Adorando ao Senhor Nós já falamos de Pedro André Tiago João E hoje nós vamos falar do apóstolo Filipe Filipe Ele é apresentado Na Bíblia No capítulo 1 De João Lá A gente conhece O apóstolo Filipe E a Bíblia diz que Filipe Era da cidade de Betsaida A mesma cidade de André E Pedro Então eu Eu creio Que Filipe Ele tinha um certo relacionamento Com Pedro E com André Eles faziam parte ali da mesma Cidade Talvez todos eram Pescadores Talvez todos frequentavam A mesma Sinagoga Pode até ser que Filipe seja um dos discípulos Que foi pescar com Pedro Pós ressurreição A Bíblia Dá o nome de alguns discípulos E não dá o nome de dois discípulos Que acompanharam Pedro Em uma pescaria Pós ressurreição E eu creio Que Filipe Devido a proximidade Com Pedro André Por fazerem parte da mesma Região Seja um dos discípulos Que acompanhou Pedro Naquela Pescaria Estudando os discípulos Me dá A impressão De que uma Boa parte deles Se conheciam Se conheciam Até bem Faziam parte Entre aspas Da mesma comunidade Da mesma turma Vinham da mesma região Iam juntos Para a igreja Tinham A mesma Ocupação Agora Quanto mais eu Estudo Estes Homens Mais me chama A atenção Como que Cristo Ele Ele escolhe Pessoas Para trabalhos Específicos Talvez Imaginaríamos Se Jesus Cristo Fosse Escolher Estes 12 homens Para fazer parte Da sua equipe Talvez imaginaríamos Que ele Ele escolheria Pessoas Com um perfil Mais obreiro Pessoas Um pouco mais Capacitadas Pessoas Com uma certa Influência Na comunidade Talvez um pouquinho Mais articulado Afinal Jesus Estava montando Uma equipe Para revolucionar A terra Uma equipe Que viesse Começar A sua igreja Nesta terra E esta igreja Não viesse Terminar Entre aspas Até a volta De Jesus Cristo Mas em vez de Jesus Chamar os capacitados Os qualificados Ele resolve Chamar um grupo De pescadores Um grupo De homens Simples Homens Sem formação Medianos Sem nenhum Tipo De Influência O que que eles Tinham Esses 12 discípulos Que os qualificados Não tinham Eles tinham Três coisas Um Disponibilidade Eles estavam Disponíveis Para Jesus Cristo Porque Eles largaram Tudo E seguiram Jesus Dois Eles tinham Fé Três Eles tinham Coragem Para ser crente Você precisa Um Estar disponível Dois Você precisa Ter fé Para ser discípulo De Jesus Três Você precisa Ter coragem De encarar Aquilo que Jesus Cristo Pede Para você Fazer Ou Encarar A escola De Jesus Cristo Porque a escola De Jesus Não é fácil Não A escola De Jesus Ela é Complicada A escola De Jesus Tem deserto A escola De Jesus Tem tempestade A escola De Jesus Tem gigante A escola De Jesus Tem desafios E Felipe Ele aparece Na Bíblia Logo Após A chamada De Pedro De João De André Ele aparece Ali no capítulo 1 De João A Bíblia diz Que esses discípulos Chegaram A Jesus Cristo Através De João Batista João Batista De repente Aponta e fala Está ali o cordeiro Está ali Cristo Corre atrás dele E eles Resolvem correr Atrás de Jesus Cristo Aí em João Capítulo 1 Versículo 43 A Bíblia começa A falar De Felipe E ali diz o seguinte No dia seguinte Que dia seguinte Depois dele Escolher Pedro Escolher André E chamar João No dia seguinte Versículo 43 Quis Jesus ir a Galiléia E achou a Felipe E disse-lhe Segue-me Olha que lindo Jesus Quis Ir A Galiléia Ele quis Achar Felipe Ele quis Conversar Com Felipe Felipe Ele foi O primeiro Discípulo De Jesus Cristo A ouvir As palavras Segue-me E ele foi O primeiro Discípulo De Jesus Cristo A obedecer As palavras Segue-me Ele teve Este Privilégio Mas você sabe O que me chama A atenção? É que Felipe Ele se Converteu Talvez com A mensagem Mais curta E mais Simples Que Jesus Cristo Pregou Uma simples Frase Segue-me Eu ainda Acredito Em conversões Que nascem De mensagens Simples Mas Poderosas A eloquência Ela não é Necessária Para você Pregar o Evangelho Você não Precisa De muita coisa Você só precisa Do poder Do Espírito Santo Naquela palavra Que sai Da tua boca E Jesus Simplesmente Fala assim Segue-me Felipe Larga tudo E passa A seguir Jesus Cristo Tem muita gente Que dificulta As coisas Eu não sei falar Eu não sei pregar Eu não tenho condições De falar de Jesus Para alguém Eu não tenho condições De pregar Ou de evangelizar E aqui Jesus Cristo Prova para mim Para você Que pregar É muito simples Segue-me Segue-me E Felipe Seguiu Jesus Cristo Você sabe o que eu percebo Também Aqui em João Capítulo 1 Eu percebo Também Nesta passagem Como o Evangelho Ele é perfeito E como o Evangelho É para Todos Amém? O Evangelho É perfeito O Evangelho É para todos Por que eu estou falando isso? Porque cria-se Uma confusão E dentro desta confusão Existe uma divisão Infelizmente No meio de muitos crentes Por quê? Porque uns acreditam Na eleição divina De crentes Sabe? É Deus que escolhe E o Evangelho Não é para todo mundo Outros acreditam Na escolha Do homem Não, não O Evangelho É para todos E o homem É que escolhe E eu percebo Aqui no capítulo 1 De João Que Jesus Cristo Ele acaba Com qualquer teoria De homem E ele prova De que o Evangelho É para todos E que o homem Escolhe também Como é que a gente Percebe isso? Primeiro Jesus está passando E dois dos discípulos De João Batista Ouve falar Que Jesus Cristo Estava passando E aí eles Escolhem Seguir A Jesus Cristo Depois André Diz a Pedro Se você seguir No texto Que ele Achou o Messias Olha só Que ele Escolheu O Messias Depois Jesus Diz que Ele quis ir A Galiléia E acha Escolhe Filipe Você está percebendo Uma hora Cristo escolhe Outra hora O discípulo Escolhe Aí depois Filipe Chega para Natanael E fala assim Ei Eu achei O Messias É confuso? Não é confuso O que isso significa? De que Deus Acha A todos De que o Evangelho É Para todos E quem está Atento A sua voz Acha ele Pronto Acabou Porque Jesus Fala Eu achei Filipe Filipe fala Para Natanael Eu achei O Messias E aí Quem acha Quem? Quem escolhe Quem? Deus envia Jesus Cristo Para morrer Para todo mundo E aquele Que tem ouvido Ouça O que o Espírito Está dizendo E escolhe A Jesus Cristo Pronto Acabou Acabou a confusão Acaba com tudo Por isso Que eu sou Cristianismo Eu não sou Calvinista Eu não sou Arminianista Eu sou Cristianismo E aqui Em alguns Versículos Ele acaba Com todo mundo E fala Que a teoria Que funciona É a dele E pronto Acabou Acaba com tudo Por quê? Porque aqui Eu vejo um escolhendo Eu vejo outro escolhendo Mas não foi uma das coisas Quem escolhe é ele E quem escolhe também A Cristo É o homem Pronto Acabou Mas ele vem Para todo mundo E ele fala Para todo mundo Agora tem uns Que é tonto E não escolhe Tem uns Que são cabeçudos E não escolhe Mas Jesus Morreu para todos Tá? Glória a Deus Jesus Morreu para todos E a Bíblia diz Que ele quis Ir até a Galiléia Para achar Filipe E Jesus achou Filipe Será que você pode Agradecer a Deus Por dois segundinhos Que Jesus te achou? É Obrigado Agora será que você pode Agradecer a Deus Por dois segundinhos Que você Também achou a Jesus? É Que você respondeu? É Porque foi isso Que Filipe Nos mostrou Jesus achou Depois ele falou Mas eu também achei Se encontraram Se encontraram Jesus achou Filipe E a resposta de Filipe Mostra Que ele Achou Jesus Jesus Acha Filipe E a resposta de Filipe Mostra Que ele também Achou A Jesus A conversão De Filipe Ela foi Poderosa Aliás Eu não acredito Em conversão Que não é Poderosa A conversão De Filipe Ela foi Poderosa De cara A conversão De Filipe Já deu fruto Porque ele Acha Jesus Cristo A primeira Coisa Que Filipe Faz É correr Atrás De Natanael E falar assim Ei Aquele Que o antigo Testamento Promete Que está lá Em Moisés Que disse Que viria Eu achei Ele Corre aqui Que eu quero Te apresentar A Jesus Cristo Eu acredito Eu acredito Que uma pessoa Que se converte De verdade A primeira Coisa Que ela Quer fazer É contar Para alguém Sobre Jesus Cristo Eu acredito Que uma pessoa Convertida A segunda A terceira A quarta A quinta A sexta A décima A vigésima A coisa Que ela Quer fazer É chamar Alguém Para Jesus Cristo Você quer Saber Se você É convertido Você fala De Cristo Por aí Você prega Jesus Cristo Por aí Você conta Para alguém Que você Achou Jesus Cristo Se você For convertido De verdade A sua conversão Ela é uma experiência Tão poderosa Que nem se você Tentar conter Você não consegue Você não consegue Ficar calado Você não consegue Se conter Você não consegue Se controlar Você não consegue Não compartilhar É um negócio Assim que muda Tanto você De dentro Para fora Você consegue Descobrir alguém Que paga Os teus pecados Que te liberta Do pecado Que te faz Nascer novo De repente Você pensa Diferente Fala diferente Age diferente Vê diferente Escuta diferente Cheira diferente Anda diferente Muda de ciclo Aquilo que te irritava Não te irritava mais Aquilo que era Tua prioridade Não é mais Aquilo que você Não gostava Você passa a gostar Aquilo que você Gostava Você passa a não gostar É uma mudança Tão radical Que você não consegue Ficar calado A religião te cala A religião te cansa Igreja Igreja não Converte ninguém Agora quem é salvo Convertido Transformado Cheio do Espírito Santo De Deus Ele não consegue Ficar calado Ele vira um crente Chato Ele vira um crente Que incomoda Ele vira um crente Que fica assim E aí vão para a igreja? E aí vão para a igreja? E aí vão para a igreja? Jesus me transformou Jesus me libertou Jesus perdoa o pecado Jesus cura Jesus faz Jesus liberta Jesus batiza Achei Jesus Não sou mais o mesmo Não bebo mais Não fornico mais Não minto mais Não peço besteira mais Não traio mais Não roubo mais Não enrolo mais Agora eu faço as coisas direitinho Você sabe por quê? Porque encontrei Jesus Sabe por quê que Filipe se converteu? Você sabe por quê que Filipe se converteu? E você sabe por quê que alguns não se convertem? Deus morreu para todos Mas nem todos se convertem Sabe por quê que Filipe se converteu? Por causa do versículo 45 De João capítulo 1 Filipe achou Natanael e disse-lhe Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei E de quem escreveram os profetas Jesus de Nazaré Filho de José Você sabe por quê que Filipe se converteu? Porque ele conhecia As promessas Do Antigo Testamento Você sabe por quê que Filipe se converteu? Porque conhecendo as promessas do Antigo Testamento Ele estava procurando O Messias Ele estava à espera do Messias Ele queria um encontro com o Messias Ele tinha expectativa em um dia Achar o Messias Você sabe por quê que alguns gostam de igreja e outros não? Você sabe por quê que alguns se convertem e outros não? Porque quem chega aqui procurando o Messias Acha Quem chega aqui querendo analisar as coisas Também consegue analisar Por isso que uns convertem e outros não Porque Filipe estava assim Uma hora o Messias vem Eu preciso de uma mudança Eu preciso de uma transformação Eu preciso de um milagre Eu preciso de uma cura Eu conheço a palavra Eu já ouvi falar Uma hora ele aparece De repente o Messias aparece na sua frente E fala Segue-me Conheço essa voz Eu sei de onde vem Eu sei quem está falando Achei o Messias Quem não se converte É porque em vez de procurar o Messias Fica A música é boa A palavra é mais ou menos O ambiente eu não sei A iluminação é assim Ah não, lá vai assado Lá vai não sei quem Se você quiser achar coisa aqui dentro Para criticar Você vai achar Agora se você quiser entrar aqui dentro E procurar o Messias Eu falo para você que ele está aqui Nesta noite Para te abraçar Por isso que uns se convertem e outros não Porque o cara fica analisando igreja Fica analisando pastor Fica analisando louvor Fica analisando obreiro Fica analisando todo mundo Aí ele define aquela pessoa Aquela situação, aquela igreja Como Deus dele Presta atenção Igreja não salva Pastor não salva Louvor não salva Música não salva Ninguém salva nada aqui O único que salva é o Messias O único que é perfeito é Jesus O único que pode é Jesus O único que chama é Jesus O único que pode te levar para o céu é Cristo Ele é perfeito, eu não Ele pode, eu não Ele abre porta, eu não Eu sou um João Batista deste ano Eu só mostro o caminho Pessoal, olha para Cristo Cristo Olha para Cristo Eu só preparo o caminho Para você ter um encontro com Jesus Cristo Só isso Por isso que ele se converteu Posso fazer uma pergunta? Você vem para a igreja com expectativa? Uma grande parte do teu culto É o pré-culto Vou falar de novo Para você prestar atenção Uma grande parte do teu culto É o pré-culto O teu pré-culto vai definir muito O que acontece no teu culto Como é que você chega no culto? Com expectativa? Ou você vem arrastado? Você está aqui hoje porque a mulher mandou Porque o marido mandou Porque o pai mandou Porque o filho mandou Você está aqui hoje porque o pastor mandou Deu uma juntada em todo mundo Segunda-feira E alguns responderam Você está aqui para marcar a presença? Você está aqui por pressão? Você está aqui se arrastando? Você está aqui Como é que está? Como é que você chegou aqui? Qual é a sua expectativa? Você veio aqui porque te escalaram? Você veio aqui porque te chamaram? O teu culto muda muito Dependendo do teu pré-culto E Felipe Eu acho que Jesus Cristo quis ir até a Galiléia Porque ele sabia que lá tinha um Que tinha expectativa De encontrar ele Olha que lindo Lá tem um que está lendo as leis A lei de Moisés E lá na lei de Moisés ele está me achando Ele está me vendo Nas escrituras Nas profecias Ele lê Isaías e me vê Ele lê Jeremias e me vê Ele lê Ezequiel e me vê Ele lê Daniel e me vê Ele lê Gênesis e me vê Ele lê Deuteronômio e me vê Ele lê Levítico e me vê Eu preciso ir até a Galiléia Encontrar um que está ansioso para me ver Eu acho lindo Porque no mundo espiritual Na eternidade A gente tem relógio A gente tem horário A gente tem hora marcada Mas eu acho lindo que de repente Jesus Cristo vira e fala assim Hoje eu vou lá na Reach Ele está em outras igrejas também Mas ele fala assim Hoje eu vou lá na Reach Por quê? Porque tem um lá que está com expectativa De me encontrar Tem um lá que quer me adorar Tem um lá que quer me ver Tem um lá que quer sentir a minha presença Tem um lá que quer escutar a minha voz Eu vou aparecer lá E ele está aqui Nesta noite Mas Felipe Como todos os outros discípulos Que nós estudamos até agora Como nós Todos que estamos aqui Tinha pelo menos Uma área da sua vida Que precisava ser Trabalhada Felipe Tinha algo Na sua vida Que ele precisava ser Trabalhado Volta lá para João Capítulo 6 João capítulo 6 Fala Da multiplicação De pães E peixes Uma passagem muito conhecida Por todos nós Que somos cristãos Nós já falamos Nesta passagem Sobre o apóstolo André Agora nós vamos dar Uma olhadinha Em Felipe Felipe Como nós falamos Era um estudante Do antigo testamento Felipe Ele cria na palavra Felipe Ele se entregou A Jesus Cristo Sem se hesitar Ele não pensou Duas vezes Na hora que Cristo Fez um apelo Ele saiu correndo E se entregou Para Jesus Cristo Felipe Passou a seguir Jesus Cristo Passou a andar Com Jesus Cristo Passou a fazer Parte do time Dos doze apóstolos De Jesus Cristo Seu coração Estava no lugar Certo Com a pessoa Certa Só que nesta Passagem de João Capítulo 6 Nesta multiplicação De pães E peixes Jesus Cristo Aproveita Esta situação Para revelar A Felipe Que ele tinha Uma deficiência Espiritual Jesus Cristo Aproveita Este momento Para revelar A Felipe Que ele tinha Um problema Espiritual Qual que era O seu problema A fé dele Era muito fraca A fé de Felipe Era fraca Era um homem De pequena fé Ou de pouca fé Jesus Cristo Cristo está Em uma situação Ele está Em um deserto Diante de uma multidão De mais ou menos Quinze mil pessoas Que estão Com fome Está lá Jesus Está lá A multidão E estavam lá Os seus discípulos Estavam todos Presentes Aí de repente A Bíblia diz Que Jesus Cristo Levanta os olhos Olha Para aquela multidão Chama Felipe E pergunta Para Felipe Onde vamos Comprar pão Para toda Essa gente Comer A Bíblia diz Que Jesus Cristo Estava testando Felipe O que ele queria fazer Ele queria revelar Para Felipe Qual que era O seu problema Jesus já sabia Exatamente o que ia fazer O que ia acontecer Como é que ia ser O desfecho Dessa história Mas ele chega Naquela situação Ele faz uma pergunta Para Felipe Felipe Onde é que nós vamos Arrumar dinheiro Para alimentar Esse povo Como é que nós vamos Dar comida Para este povo Ele faz isso Para testar Felipe Você sabe o que ele faz aqui Ele expõe Felipe Para o Felipe Ele expõe Felipe Para o Felipe Felipe andando Com Jesus Jesus percebe De que existia Uma deficiência Espiritual No Felipe Que precisava ser Corrigida Presta atenção Você anda com Cristo Sim ou não Jesus Cristo Vai sempre Expor Para você A sua Deficiência Espiritual Não a dos outros Ele não chamou André E falou assim Você viu Como que Felipe é Você viu O problema De Felipe Você viu O que Felipe Estava fazendo Você viu O que Felipe Estava agindo Ele não chama Pedro E começa a falar De Felipe Ele não chama Felipe E começa a falar De André Ele não chama André E começa a falar De João Ele não chama João E começa a falar De Tomé Ele chama Felipe E fala Felipe Tem um problema Aqui que você Precisa Enxergar Tem muito crente Que fica assim Aquela palavra Era para o fulano Ou de tal Não a palavra É para você Jesus não está aqui Expondo O problema Dos outros Para você Ele está expondo O teu problema Parar de anotar E mandar recado Para os outros O recado aqui É para você Mas não temos Essa mania O pastor hoje Mandou recado Para o fulano É para você mesmo Que está aqui hoje Não é para A, B E nem C A mensagem É para todos nós Que estamos aqui Jesus Cristo Não era fofoqueiro Jesus Cristo Não arrumava contenda Jesus Cristo Não ficava falando De um para o outro Jesus Cristo Não ficava de blá 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 Quando ele tinha Um problema com Felipe Ele ia em Felipe E falava Se era com Pedro Era com Pedro Se era com João Era com João Se era com André Era com André Se era com Tiago Era com Tiago Mas ele não ficava Fazendo joguinho Politicagem No meio da turma dele Então preste atenção Corta da tua vida De que você precisa Expor e corrigir O problema dos outros Você anda com Jesus? Anda Então ele vai expor O teu problema Para você Também não é para te humilhar É para corrigir É para o teu crescimento Vai doer um pouquinho Vai bater um pouquinho Vai sangrar um pouquinho Vai fazer um bubuzinho Vai precisar de um bandezinho Mas é para você crescer 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 E Jesus Ele sabia exatamente o que ele ia fazer Mas ele queria aproveitar a situação Para expor para o Felipe O Felipe Ele queria aproveitar aquele momento E aí ele faz a pergunta para o Felipe Felipe Quanto que vai custar? Como é que nós vamos fazer aliás? Para alimentar este povo Aí Felipe Responde para Jesus Nem se você tiver 200 dólares vai dar jeito Em outras palavras ele olha para Jesus E fala assim Jesus Não tem jeito É muita gente E custa muito dinheiro Não tem jeito Jesus Não tem jeito É muita gente E custa muito dinheiro Você sabe o que acontece aqui? Quando o Felipe põe isso para fora Aqui é revelado A condição espiritual de Felipe A fé de Felipe O que a Bíblia nos ensina aqui? Primeiro Felipe tinha uma visão mundana Terrena Segundo A mente de Felipe também era mundana Sua matemática era desta terra 1 mais 1 é 2 2 mais 2 é 4 5 mais 5 é 10 Felipe era o que? Pés em no chão A matemática tem que dar certo Tem que fazer sentido na minha cabeça Jesus Você olhou aí Viu o tamanho da multidão? Vi Tem jeito não Felipe era o que? Com Cristo hein? Pessimista Vai dar certo não Vamos orar? Vai ninguém Vamos para a igreja? Vai ninguém Vamos chegar junto? Não vai dar certo Vamos buscar? Não vai aparecer Vamos fazer? Não vai vir Vamos lá? Não vai Felipe era assim Pessimista Ele era pessimista Principalmente em relação ao impossível Vamos buscar? Não vai converter Vamos trazer? Não vai dar certo Vamos alimentar? Não tem dinheiro Será que Jesus estava mostrando aqui para ele? Se é ainda muito desta terra Felipe No fundo, no fundo Quando Jesus apertou ele E falou para ele assim Lhe deram uma palavra Como é que nós vamos fazer? Você anda comigo? Você sabe o que Jesus viu em Felipe? E Felipe E Felipe viu em Felipe? Felipe não cria em milagres Felipe não cria em milagres Felipe não cria em milagres Felipe era materialista E acreditava que a única forma de resolver aquela situação Era com dinheiro Mas que não existia dinheiro ali naquele deserto Para alimentar aquele povo Você sabe? Vamos ser bem sinceros com nós mesmos Tem muito crente aqui nesta terra que é assim Pezinho no chão Materialista Dinheiro Pessimista Não vai dar certo Não faz sentido Se não for assim Cristo não vai fazer Esses dias eu estava conversando com uma pessoa em relação a nossa reforma Aí essa pessoa de repente virou e falou para mim assim Vai custar muito dinheiro Aí eu falei para essa pessoa assim O dinheiro já está aí O dinheiro já existe Ele só não está na nossa mão ainda Porque não é hora de estar na nossa mão Presta atenção Quando Jesus Cristo pergunta para Felipe Como é que nós vamos fazer O pão e o peixe que ia ser multiplicado Já estava na multidão O milagre já estava lá Só não havia sido multiplicado ainda Já estava lá Nós temos que ser mais fé Mais crente Mais ousado no Espírito Tem gente que fala assim Dá um passo de risco Com Cristo não tem risco O passo é certo Eu acredito em milagre Eu acredito em cura Eu acredito no sobrenatural Eu acredito que nessa noite Jesus pode fazer milagre Mas você tem que juntar tua fé com a minha Se você tem um pingo de Felipe dentro de você Coloca por terra que Jesus Cristo está falando com você Eu ainda faço Para o business A matemática tem que ser desse mundo Lá fora para comprar uma casa Tem que ser desse mundo Para você andar lá fora De repente tem que ser desse mundo Agora para as coisas de Deus A matemática um mais um é três Porque entra um um e entra Cristo Eu estava ontem à noite Terminando de preparar essa lição De repente o Espírito de Deus vira e falou assim Ei, a minha matemática não é igual de vocês não Enquanto o Felipe estava fazendo conta O pão e o peixe já estava lá dentro Já estava no meio da multidão Era uma questão de eu dar ordem para a multiplicação Na hora que eu quisesse E Cristo tem a hora de fazer Tanto que ele chega para a mãe dele Lá no casamento eu virei e falei assim A minha hora ainda não chegou Isso não significa que o milagre já não estava lá Só que nós somos muito pezinho no chão Nós somos muito Tem que fazer sentido as coisas Nós somos muito Não, não, não Tem que dar certo na minha cabeça Para eu arriscar Enquanto você estiver pensando Que você está arriscando Você não tem fé Fé é Você dá o passo Ele põe o chão Você dá o passo Ele põe o chão Você não vê o chão aí Dá o passo Você está querendo ver o chão Para dar o passo Ele está falando assim Dá o passo Enquanto eu ponho o chão embaixo Eu sinto que Deus vai fazer algumas coisas Aqui nesta noite Eu sinto Eu sinto Eu sinto Que precisa ser quebrado Este espírito contrário Este espírito que de repente Sempre olha para as coisas Com o pensamento de que não vai dar certo Agora Jesus Cristo Olha É isso que eu acho lindo Em Jesus Cristo Antes dele Receber os pães E os peixes Na mão para a multiplicação Antes dele fazer um milagre Com uma multidão faminta Ele resolve Ter um tempo Com Felipe Jesus não apavora meus irmãos Não apavora Antes dele fazer um milagre Ele resolve ensinar Felipe Você quer anotar algo aí para você? Em todo processo de milagre Existe uma lição Jesus não é um santo milagrento Ele é um mestre Profeta Salvador Deus encarnado Ele não veio aqui só fazer milagre Ele faz um milagre Mas antes dele fazer um milagre Eu vou te ensinar primeiro Não foi assim Com o paralítico Que veio pelo telhado Antes dele curar o paralítico Deixa eu ensinar esse grupo aqui O que é salvação? Deixa eu salvar ele primeiro Os teus pecados estão perdoados Como assim peca Isso é muito fácil Agora eu vou te ensinar Quem tem poder para salvar Aí depois ele vai E levanta o paralítico Muitas vezes nós estamos Apavorados por um milagre Para primeiro Para escutar aquilo que Jesus Cristo Está querendo ensinar Está querendo ensinar Com esta situação Para primeiro Tem lição Tem ensinamento Tem coisas que Jesus Cristo ensina Em um processo De milagre E o que ele queria? Ele queria de uma vez por todas Dar um jeito em Filipe Porque eu creio que existia Em Cristo Uma certa frustração Em relação a Filipe Em relação a sua resposta Quando Filipe vira e fala assim Ei Não tem como alimentar Esse povo não Vai custar muito dinheiro Manda todo mundo embora Jesus Cristo levou para o lado pessoal Por quê? Porque tinha já um tempo Que Filipe estava andando com Cristo E Filipe presenciou Já alguns milagres Que Cristo havia feito Até chegar nesta multiplicação De pães e peixes Filipe estava nas bodas de Caná Quando Jesus Cristo Transforma a água em vinho De repente ele se encontra Em uma situação E fala para Cristo Não tem jeito? É É Não vai dar certo E Jesus De repente olha para aquela situação E fala assim Caramba cara Eu já fiz tantos milagres Que você presenciou Primeira mão Comigo Tete a tete E agora eu jogo a bola Para você Para ver o que vai sair Da sua boca E você fala Que não tem como resolver Essa situação Você sabe o que é isso? É Filipe duvidar Daquilo que Cristo tem capacidade E poder para fazer E muitas vezes Nós passamos por uma situação Tão complicada Passamos por algo Tão complicado Na nossa casa Que se nós Não tomarmos cuidado A dúvida Começa também a entrar Também começamos A pensar Será que Cristo Realmente resolve Esse tipo De problema Será que Cristo De repente cura Este tipo De situação Será que Cristo De repente Ele faz E Filipe Dá esta resposta Para Cristo Aí eu creio que De repente Ele pegou Filipe E falou assim Você está falando Então Que não dá Não dá Não tem jeito Não tem jeito Fica ali no cantinho Watch And learn Senta aqui Você vai aprender De uma vez por todas O que você está andando É com Deus Watch and learn Aí vem André Apresenta os meninos Apresenta o menino Com os cinco pães E dois peixes E passa para Jesus Cristo Jesus Cristo Ele olha para o céu Abençoa Abençoa Pega os pães Parte Entrega na mão Dos discípulos E a multiplicação Acontece Fica imaginando De repente Naquela hora Que os pães Estão passando Junto com o peixe Na mão dos discípulos E Filipe Como eu sou tapado Como eu sou nocego Como eu sou sem noção Como que eu fui falar Uma besteira dessa Para o mestre Mas você sabe O que é lindo É que Jesus Não jogou ele para fora Fez o milagre Passar pela mão dele também Eu piso na bola Piso Minha fé de repente Precisa aumentar Precisa De repente Eu tomo uma atitude Que Cristo não concorda Tomo De repente A minha atitude Até deixa ele meio triste Deixa Mas eu louvo a Deus Porque Cristo Ele é da segunda oportunidade Ele não nos joga Fora E ele aproveitou Aquele momento Para alimentar Aquela turma Mas eu creio Que ele aproveitou Aquele momento Também para trabalhar E fortalecer A fé dos discípulos A fé dos discípulos E o jeito Que essa história Termina É um jeito Que ele Ele sela Peixe Pão Peixe Pão Peixe Pão Peixe Mas conforme Eles vão alimentando Quinze mil pessoas Doze alimentando Quinze Com cinco pães Dois peixes Eu creio que a fé Está aumentando Cada vez que faz assim A fé aumenta A fé aumenta A fé aumenta E vai olhando para Cristo E falando assim Meu Deus do céu Não acaba pão Não acaba pão De repente acaba Todo mundo comeu Está todo mundo bem Está todo mundo tranquilo Barriga cheia Todo mundo Dois, três pounds a mais Pronto para andar Mais cinco quilômetros No deserto E comer aquilo E queimar as calorias Daquilo que comeram De repente eles olham Para tudo aquilo lá Jesus Cristo Eles olham para trás E falam assim Caramba Sobrou Sobrou Olha para trás E vê sobra 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 de pão Naquele lugar Sobra Sobra Abre um parênteses Jesus é o pão da vida Não acaba né Sobra Um outro detalhe aqui Importante Que depois Vocês Teólogos Me fala Como é que isso Veio aparecer Sobrou E ainda tinha Doze cestos ali Primeiro não tinha dinheiro Só tinha cinco pães e peixe Mas de repente Sobrou e tinha doze cestos Onde que vieram os cestos Não sei Mas os cestos apareceram Não existe desperdício Com Cristo Aí ele vira e fala assim Ei Ei Eu quero que vocês encham Esses doze cestos Com aquilo que sobrou E vocês vão levar Com vocês Eu preciso que vocês Carreguem Estes doze cestos Com vocês Um para cada um Só que Não era qualquer pão Que sobrou Vocês viram o pão Que sobrou? Ai cara Ontem à noite A hora que eu vi isso Eu quis explodir lá em casa Eu falei para a Natasha Ai amanhã Vai ser pão No trem Porque a hora que A hora que o Senhor Me revelou isso na palavra Ontem à noite Eu falei Jesus amado Cara Onde é que nós estamos Você viu Qual foi o pão Que sobrou João capítulo 6 Versículo 13 Recolheram-nos Pois E encheram Doze cestos De pedaços Dos cinco Pães De cevada Aleluia Os pães Que sobraram Os pedaços Não eram dos pães Que foram multiplicados Mas daqueles Que foram usados Para fazer o milagre E Jesus Cristo Fala para eles assim Eu quero que vocês Pegam a semente Do milagre Coloca no teu cesto E carrega com vocês Para vocês Nunca mais duvidarem De que eu faço milagre Glória a Deus 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 Você nunca mais Vai andar nesta terra Filipe Duvidando De que eu faço milagre Por quê? Porque a semente Do milagre Você vai carregar Dentro de você Eu acho lindo De que os pães Que sobraram Aleluia Foram os pães Que foram usados Para fazer o milagre Glória E Jesus não desperdiça Essa semente Milagre Milagre não salva Mas a semente Aqui dentro Alimenta a tua fé Aí quando você Passa por uma situação Em vez de você Ficar Será que faz? Será que faz? Será que não faz? Você vê que a semente Você olha para o cesto E fala assim Peraí Eu tenho um cesto aqui Que me traz a memória É a semente do milagre E de lá vai jorrar algo Olha como que a Bíblia é linda Como que a Bíblia é perfeita Como que a Bíblia é poderosa Porque é o pão Que foi feito Para usar o milagre Que sobra Aí ele joga na mão E fala assim Leva com vocês Felipe A partir de hoje Você não vai duvidar mais Por quê? Você viu tudo o que aconteceu aqui? Vi Você vê tudo o que vem acontecendo? Vejo Só que hoje eu vou te entregar a semente Você vai carregar isso aí com você E agora você não pode duvidar mais não Próxima vez que passar por uma situação Olha para o cesto Olha para a semente Em outras palavras ele está falando assim Para Felipe E para os discípulos Nunca deixe De acreditar Em milagres Nunca deixe de acreditar No meu poder Nunca deixe de acreditar De que eu faço o impossível Acontecer Por que que ele ensina isso? Porque um dia Ele não ia estar mais lá com eles E eles iam precisar Fazer a obra Igual Jesus Cristo fez Ou maior ainda Foram as palavras de Cristo Não tenho Cristo aqui comigo Mas eu tenho o Espírito Santo na minha vida Que não me deixa esquecer De todas as experiências Que eu vivi Com Jesus Cristo Amém Posso te convidar A fazer uma coisa hoje Tira o teu pé do chão um pouquinho Amém 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 Amém